Oi, gente. Como vai? Vamos falar árabe pouco? Vamos lá. Para falar bom dia, vocês sabem como falar bom dia? É assim. Sabah, sabah, el, gher. Sabah, el, gher. Sabah, el, gher, significa bom dia. Sabah é dia, el, gher, é bom, tá? Essa letra no final, gher, letra gher. Esse vocês não têm, gher de Habib. Então, vocês têm que, ela escreve assim, em árabe, tá? Sabah, el, gher. E essa letra também, gher, igual ela, mas ela tem conta. E esse gher, que nem gher de José em português, em espanhol. Ó, olha, letra, gher, 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 gher. Isso aqui, gher, 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 gher. Sabi no seu, do seu boca? Gher, gher, gher. Aqui, gher, gher, gher. Sabah, el, gher. Bom dia. E pra responder, você fala sabah, el, não é, gher. Você fala, el, nur. Nur é luz. Nur. Então, sabah, el, gher, bom dia. Sabah, el, nur. Em árabe, quando fala uma pessoa, o legio pra vocês, vocês tem que pensar no outro, o legio melhor. Porque os árabes todos são poetas antigamente. Então, sabah, el, gher, dia bom. Aí, a outra responde, dia luz. Tá bom? Sabah, el, gher. Sabah, el, nur. Vamos falar. Sabah, 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 el, gher. Gher, 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 gher. Esse, erri no es fala, tá? Sabah, el, gher. A responder, sabah, el, nur. Ok? Vamos lá. De novo. Sabar. Aqui, cheio de Habib. Sabar. Il-cher. Responder. Sabar. Il-nur. Mais uma vez. Mais uma vez. Sabar. Ba-r. Sabar. Il- Cheio. Essa letra cheio de José. Como cheio de José. Cheio. Sabar. Il-cher. Dia de luz. Aí você responde sabar. Il-nur. Dia de luz. Então, sabar. Il-l. Cheio. Sabar. Il-nur. Quer aprender mais? Muito bem-vinda para a minha aula. Eu estou esperando você para ver aqui. E você pode fazer aula pessoal, personal ou pode fazer online. Agora, eu estou começando novos cursos para iniciantes. Aproveita e vamos lá para aprender língua árabe ou para dançar. Vamos dançar. Tchau. Tchau.